Música Olá amigo internauta, que Deus abençoe você, sua vida, sua família Então nesse sexto dia do cerco de Jericó, aqui em São José dos Campos Nesse lugar abençoado nós tivemos a oportunidade de já celebrando a festa do batismo do Senhor Por ser já a véspera do domingo, refletir sobre essa realidade fantástica Jesus foi batizado por João no Rio Jordão e veio aquela voz do céu dizendo Este é o meu filho muito amado, no qual eu ponho o meu agrado E Deus em Jesus nos revela a sua verdadeira face Ele é o Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos respeita como nós somos e estamos E em Cristo nós também somos esses filhos, essas filhas muito amadas, nos quais o Senhor ponha o seu agrado Isso mesmo, o que ele disse para Jesus no seu batismo, através do nosso batismo ele diz para nós Nós somos filhos no filho que é Jesus e Deus o Pai Não desiste de nós, ele não desiste de você que está nas drogas De você que está, quem sabe, dominado por um vício De você que não foi amado pelo seu pai, pela sua mãe Ele não desiste de você que tem depressão, de você que se sente sozinho Deus é o Pai que ama você, acredita em você e quer te abraçar Se abra e deixe esse amor tocar, contagiar e transformar a sua vida Deus o abençoe E a nossa própria coisa I amado pelo seu padre E da sua mãe E da sua mãe Obrigado.